O que é que você tá falando Geo Reto? Geo Reto? Ai, olha esse ai! Deixa eu pegar o M10, deixa eu pegar o M10, para, para, deixa eu pegar o M10 O que é isso? Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana em paypal Essa grana em paypal Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Vou ver esse teledon Ah, vai se fuder mano O que é que você tá falando Agora é dando o meu trofo Ah É que você tá vendo Não, não Vai ser, eu não Não Não, não Não sou mais um, eu vim da Bahia Olha lá, tem que balançar o pau e dar um pouquinho Ah, esse cara é muito bom Ah, namora Em carnaval, quis que é minha fã Joga pra ganhar, só pra ti Últimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the peace, fuck the soul, solta E todos tão pardo na bolsa Minha firma te acaba, nós só mete bala É nós que mete bala, é nós que mete bala Faço mais um pra essa baby Desce o black lady Rolê de Mercedes Com 10 mil no dente Vou, vou, vai, sabe Não é meu pai, ah, ah Coloca em pé dedo que ele é a minha dão Meu amor, ela quer me acolhar Fiz o seu soul down Enriquecimento é que eu tá no paypal Essa grana ainda vai me tirar da salão Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama ou ao Eu te furo através da parede bofau Não baixa de frente que vai me assal Vou pegar no meu hoolish Eu fiz mal, só balão Pega a pose Jogo em perapak Pega a pose 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 Joga pra cá Ah, ah, ah